Na garagem do ex-dono, com o motor travado. Desmontada, coloquei no porta-mala. Cheguei em casa. A Foste é uma moto. Dos anos 90, uma mistura de CG com Intrudê. Essa está com motor, da Strada XR. Montei, pra ver onde começar. Preparando, tanque, pra pintura. Pneus novos, tipo da TT-125. Velocímetro, da MZ250. Funcionando o motor. E pintura RAC. Vinho fosco. Continua na parte 2. A reforma da Foste, com motor Honda, 200 cilindradas. Vinho fosco. Vinho fosco. Vinho fosco. A CIDADE NO BRASIL